Bom dia, que bom que você chegou, meu amor, porque eu tô atolado, eu já tirei tanto de roupa da corda, eu tenho que botar mais roupa na corda, eu tenho que lavar roupa, passar roupa, ai, tô louca de tanta roupa! Que ótimo! Paulo Gustavo, tudo bom? Você tá aí? Nem sabia que você tava... Faz uma foto aqui comigo? Ai, que saco, tô trabalhando, Marquinhos! Ah, subiu a cabeça? Ai, gente, vai! Faz uma foto aqui comigo, Marcelo, ó. Manda um beijo pra minha tia lá de Cabo Frio. Ai, tem mania disso, toda hora tem que mandar beijo pra essa tia dele de Cabo Frio, gente! Beijos, Angela! Porra! Acabou? Acabou? Tô atrapalhando? Acabou? Dona Azul, não cansa minha beleza, tá? Não, a beleza já está cansada, meu amor! Tá com o 3D mal aqui, ó, na cara aqui, ó, pra tirar a olheira! É, empurra a nisso! Você emagreceu, hein? Peraí! Peraí! Fala com ela, vai! Não cansa minha beleza, meu amor! A beleza já está cansada, meu amor, tá? A gente olha na sua cara, essa olheira tá que nem uma vala aqui, ó! Voltou 3D mão aqui com massa valha! Você secou, hein, Marcos? Você achou, mesmo! Tá seco, emagreceu! Jura mesmo, viado? Nossa! Tô fazendo crossfit! Crossfit? É! Obrigada!